Salve, salve família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Real Madrid. Quanto ganha cada jogador? Quer saber mais sobre os salários do gigante espanhol? Já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Começando com o goleiro paredão do Real Madrid, o belga Courtois, que tem um salário de nada mais nada menos que 5 milhões e 300 mil reais por mês, chegando a receber 64 milhões de reais por ano. O Lucas Vazquez ganha um salário de 3 milhões e 700 mil reais por mês, chegando a ganhar 44 milhões de reais por ano. O espanhol Isco ganha cerca de 5 milhões e 900 mil reais por mês, chegando a ganhar 70 milhões de reais por ano. O nosso volante Casemiro ganha cerca de 4 milhões e 400 mil reais por mês, que dá em torno de 53 milhões de reais por ano. O Toni Kroos, que erra um passe a cada 6 meses, tem um salário de, incrivelmente, 9 milhões e 700 mil reais por mês, que dá em torno de 116 milhões de reais por ano. O craque Bezema tem um salário de 8 milhões e 300 mil reais por mês, e com isso, seu salário chegaria a 100 milhões de reais por ano. O espanhol Ascensio ganha cerca de 4 milhões e 400 mil reais por mês, que dá cerca de 53 milhões de reais por ano. O zagueiro Alaba ganha, incrivelmente, 10 milhões de reais por mês, que daria aproximadamente 120 milhões de reais por ano. O Vinícius Júnior teve sua renovação de contrato e uma valorização muito grande, com seu salário chegando a 6 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a receber 75 milhões de reais por ano. O zagueiro Éder Militão ganha aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a ganhar 50 milhões de reais por ano. O outro meio campista, Carnavinga, ganha o mesmo salário do Valverde, cerca de 3 milhões e 700 mil reais por mês, e 44 milhões de reais por ano. O brasileiro Rodrigo, ganha cerca de 3 milhões e 300 mil reais por mês, chegando a ganhar 40 milhões de reais por ano. O Luka Jovic, que chegou com grande expectativa de jogar, e não foi como o esperado. Ele tem um salário de 4 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a ganhar 50 milhões de reais por ano. A nova geração do meio campo do Real Madrid, o uruguaio Valverde, ganha cerca de 3 milhões e 700 mil reais por mês, seu salário anual chega a 44 milhões de reais. O lateral direito, Carvajal, ganha cerca de 4 milhões de reais por mês, que dá em torno de 60 milhões de reais por ano. Na lateral esquerda, tem o Mendy, que ganha cerca de 4 milhões e 200 mil reais por mês, que daria em torno de 50 milhões de reais por ano. O croata Modric, camisa 10 do Real Madrid, ganha cerca de 8 milhões e 800 mil reais por mês, chegando a receber aproximadamente 105 milhões de reais por ano. O mais absurdo é o salário do Belga Hazard, que ganha incríveis 12 milhões e 500 mil reais por mês, com seu salário chegando a 150 milhões de reais por ano. O Belga Courtois, que tem um salário de nada mais nada menos que 5 milhões e 300 mil reais por mês, chegando a receber 64 milhões de reais por ano. O lateral direito, Carvajal, ganha cerca de 4 milhões de reais por mês, que dá em torno de 60 milhões de reais por ano. O zagueiro Éder Militão, ganha aproximadamente 4 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a ganhar 50 milhões de reais por ano. O zagueiro Alaba, ganha incrivelmente 10 milhões de reais por mês, que daria aproximadamente 120 milhões de reais por ano. Na lateral esquerda, tem o Mendy, que ganha cerca de 4 milhões e 200 mil reais por mês, que daria em torno de 50 milhões de reais por ano. O nosso volante Casemiro, ganha cerca de 4 milhões e 400 mil reais por mês, que dá em torno de 53 milhões de reais por ano. O Toni Kroos, que é um passe a cada seis meses, tem um salário de incrivelmente 9 milhões e 700 mil reais por mês, que dá em torno de 116 milhões de reais por ano. O croata Modric, camisa 10 de Real Madrid, ganha cerca de 8 milhões e 800 mil reais por mês, chegando a receber aproximadamente 105 milhões de reais por ano. O espanhol Ascensio, ganha cerca de 4 milhões e 400 mil reais por mês, que dá cerca de 53 milhões de reais por ano. O Vinícius Júnior, teve sua renovação de contrato e uma valorização muito grande, com seu salário chegando a 6 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a receber 75 milhões de reais por ano. O craque Bezema, tem um salário de 8 milhões e 300 mil reais por mês, e com isso, seu salário chegaria a 100 milhões de reais por ano. O mais absurdo, é o salário do Belgo Arrasarte, que ganha incríveis 12 milhões e 500 mil reais por mês, com seu salário chegando a 150 milhões de reais por ano. O espanhol Isco, ganha cerca de 5 milhões e 900 mil reais por mês, chegando a ganhar 70 milhões de reais por ano. O Lucas Vazque, ganha um salário de 3 milhões e 700 mil reais por mês, chegando a ganhar 44 milhões de reais por ano. A nova geração do meio campo do Real Madrid, o uruguaio Valverde, ganha cerca de 3 milhões e 700 mil reais por mês, seu salário anual chega a 44 milhões de reais. O outro meio campista, Carnavinga, ganha o mesmo salário do Valverde, cerca de 3 milhões e 700 mil reais por mês, e 44 milhões de reais por ano. O brasileiro Rodrigo, ganha cerca de 3 milhões e 300 mil reais por mês, chegando a ganhar 40 milhões de reais por ano. O Luka Jovic, que chegou com grande expectativa de jogar, e não foi como o esperado. Ele tem um salário de 4 milhões e 200 mil reais por mês, chegando a ganhar 50 milhões de reais por ano. Mas e aí, torcedor, o que achou dos salários dos jogadores do Real Madrid? Achou justo ou achou um certo exagero? Comenta aqui embaixo, comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Foi!